Olá pessoal, beleza? Mais uma vez aqui para trazer muito conteúdo importante para todos os meus amigos refrigeristas, iniciantes em instalações elétricas. Pessoal, no vídeo de hoje, hoje eu vou ensinar para você o que é, como é construído, como funciona e como dimensionar um transformador para ar-condicionado. Essa é a dúvida de um seguidor do nosso canal, que eu prometi estar respondendo para ele na nossa próxima live de segunda-feira, mas como é um assunto um pouco complexo, então acredito que iria ser muito pouco tempo para estar respondendo satisfatoriamente essa dúvida dele e também as demais que possam ter na live. Portanto, resolvi antecipar esse assunto e já postar aí também para apreciação de todos os mais que possam se interessar ou precisar desse assunto. Nós sabemos que tem algumas regiões do Brasil, geralmente interior, que a concessionária só fornece até 127V, então para estar instalando um ar-condicionado que normalmente é em 220V ou qualquer outro tipo de equipamento, você precisa ter um transformador elevador que vai subir essa tensão de 127V para 220V, então para isso você precisa comprar um transformador devidamente dimensionado para poder atender a necessidade, porque geralmente o transformador vai ficar ligado constantemente, se você não dimensionar, não escolher o transformador certo, ele vai queimar muito em breve, não vai demorar muito, inclusive pode até danificar o equipamento também. Bom, aproveitando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder o nosso conteúdo, estou postando uma média de 4 vídeos por semana, de 15 a 20 vídeos por mês, tanto da área de privatização, ar-condicionados, inverter e on-off, como também da área de elétrica, entrada de energia, enfim, o assunto aqui é o que não falta, beleza? O conteúdo é bom. Quero também aproveitar e pedir para você se inscrever também no meu blog, tem um blog só com conteúdo de ar-condicionado inverter, então se você está estudando essa tecnologia, se você quer se especializar nessa tecnologia inverter, o primeiro link na descrição desse vídeo vai te levar ao meu blog, onde só tem conteúdos de ar-condicionado inverter, inclusive alguns arquivos gratuitos também para você baixar, que vai estar te ajudando no dia a dia, beleza? Então vamos aqui para o quadro didático, vamos entender sobre transformador elétrico. Bom pessoal, esse aqui é um exemplo de um transformador, nesse caso aqui é um transformador abaixador, ou seja, ele pode receber de um lado tanto 110 como 220 e do outro lado vai sair 12 volts, mas o que eu gostaria que vocês entendessem, como dá para perceber aqui as bobinas dele, são apenas duas, tá? O mesmo princípio de construção desse transformador é o transformador também utilizado para estar ligando o ar-condicionado. Bom, o símbolo do transformador, pessoal, é este aqui. Este é o símbolo do transformador, geralmente em diagramas elétricos, em esquemas elétricos, você vai estar vendo isso daqui. Entretanto, quando eu comecei a estudar instalações elétricas no Senai no ano 2000, eu imaginava que o transformador tinha duas bobinas separadas uma da outra, ou seja, ficava uma assim do ladinho da outra. Isso era o que eu pensava quando eu não tinha um entendimento completo do assunto, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que o transformador é construído por dentro. Geralmente ele tem uma base, né, que muitas das vezes é quadrada como se fosse um carretel de PVC, de plástico, tá? E a primeira bobina nasce, dá inúmeras voltas e vem para cá. Isso seria a bobina do primário, tá? A bobina do primário que vai receber a tensão maior, tá? E em cima dessa bobina, depois que a primeira bobina é enrolada, é passado um material isolante, né? Um material isolante, tá? E em cima dessa bobina é também feito o enrolamento da outra, tá? Aqui seria o secundário, tá? Primário e secundário. Não tem assim uma ordem correta. Então vou fazer aqui uma simulaçãozinha bem simples, simples de vocês entenderem como que isso daqui funciona na prática. Então, pessoal, vamos considerar que esse soquete aqui é o carretel, né? A base, a estrutura das bobinas, né? Onde que as bobinas são enroladas. Entenda que o fio das bobinas é devidamente dimensionado, ou seja, tanto o comprimento dele, como o tipo, no caso, geralmente é cobre esmaltado, como a seção transversal, né? Em milímetro. Então, no caso, se você quer um transformador que ele consiga elevar 110 para 220, a bobina do primário, né? Que vai estar em 110 e a do secundário que vai estar em 220, aquela bobina, ela tem um fio de uma determinada espessura e com um determinado comprimento, tá? Então, geralmente, a bobina primária, ela é enrolada primeiro, né? A pessoa coloca assim e começa a dar volta, né? Dá volta, vai dando volta, tá? Vai dando volta. Sobre essa primeira bobina é feito um isolamento, tá? A pessoa pega, né? Na fábrica é feito um isolamento. Então, aqui, ó, eu tenho a primeira bobina, a bobina do primário, tá? Para que eu faça, para acontecer o enrolamento da bobina do secundário, é o mesmo procedimento, tá? Só que tem um detalhe, igual eu falei no início. Eu imaginava, né, sem entendimento, que essas duas bobinas ficavam separadas, uma do ladinho da outra, né? Para que a indução, para que a tensão passasse para a outra através da indução magnética, mas eu jamais imaginei que elas fossem juntinhas assim. Então, dessa forma, nós temos, né, é evidente que tem outros materiais, né? Tem outros materiais envolvidos, utilizados na construção de um transformador, tá? Isso aqui é um exemplo, um exemplo bem simples. Então, aqui nós temos as duas bobinas, a primária e a secundária. Uma enrolada sobre a outra, devidamente isolada, mas uma sobre a outra, conforme já falado e mostrado, tá? Bom, pessoal, sabendo disso, eu acho uma informação importante, mostrada de uma forma simples, mas eu acredito que deu para ter uma ideia. Quem quisesse aprofundar mais sobre o enrolamento de transformadores, não vai ter problema em encontrar conteúdo específico sobre o assunto aqui no YouTube. Para você dimensionar, calcular o transformador ideal, né, para o ar-condicionado do seu cliente, você precisa saber as seguintes informações da máquina, né, do ar-condicionado, que seria a potência em watts. Você precisaria também saber o fator de potência. Essa informação você não vai conseguir, mas eu vou te explicar como utilizar uma fórmula genérica. Você precisa saber também a tensão de linha, a tensão máxima que tem na residência, se for o caso, e a tensão do equipamento. No caso, o ar-condicionado, que, evidente, é 220. Bom, para você saber a potência do ar-condicionado, existe duas maneiras. Geralmente, na plaquinha de identificação, que fica do lado da condensadora, Lá tem algumas informações. Entre elas, você vai achar uma informação escrita assim, potência elétrica. É importante vocês atentarem para o seguinte detalhe. Existem outras potências informadas lá, mas a que você necessita para este cálculo é a potência elétrica. Tem que estar escrito lá, potência elétrica. Essa é uma das formas. A outra maneira, pessoal, de vocês conseguirem as informações do ar-condicionado com precisão e de uma forma confiável, eu tenho uma tabela onde informa a potência da maioria dos ar-condicionados, de quase todas as marcas comercializadas aqui no Brasil. No primeiro link da descrição aqui do vídeo, o primeiro link, tem um blog que é, igual eu já falei, é um blog meu que só tem assunto sobre ar-condicionado inverto. Eu vou deixar o link para vocês baixarem gratuitamente essa planilha. Aqui é um... eu tenho... elas são informações baseadas no Inmetro, são do banco de dados do Inmetro e lá vocês vão encontrar facilmente, conforme a marca, a potência elétrica de todos os equipamentos ou quase todos os equipamentos comercializados aí no Brasil. Tá bom? Primeiro link aqui da descrição que é o meu blog que só tem assunto sobre ar-condicionado inverto. Se quiser, também já se inscreve nele, conforme eu estou mostrando agora, porque sempre que eu postar um arquivo, um conteúdo, planilhas ou tabela de código de erro, você vai ficar sabendo. Nem sempre eu faço vídeo, porque para fazer vídeo leva muito tempo, então, você gerar um arquivo e jogar lá no blog é muito mais prático. Tá bom? Então, primeiro link aqui da descrição do vídeo vocês vão conseguir essa tabela aí gratuitamente. Pessoal, os transformadores elétricos, os geradores, eles têm as suas potências, as suas capacidades descritas em KVA. Eu já fiz um vídeo aqui que eu expliquei sobre isso, mas vai que talvez alguém não tenha visto. Eu vou dar mais uma exploração aqui bem breve sobre essa sigla, né? Na verdade, isso daqui é uma unidade potência, né? Conforme eu já expliquei, o K, que é a primeira letra, ele representa mil unidades, seja lá o que for, mil unidades, tá? K é igual a mil unidades. A nossa unidade de potência aqui é o VA, que quer dizer voltiamperre. e como que eu chego a essa conclusão, como que eu consigo calcular? Vou dar um exemplo aqui dos motores. Se você olhar na plaquinha de um motor, vai ter várias informações. Uma delas é o fator de potência, igual que eu já havia falado. Fator de potência. Nas plaquinhas lá dos motores tem. Como o ar-condicionado, que o compressor é um motor de indução, não tem essa informação, basta a gente saber que a anel determina que o fator de potência nas instalações seja igual ou próximo a 0,92. Então, esse 0,92 vai ser uma constante da nossa fórmula. Decorem isso. 0,92 que seria o fator de potência. Se fosse um motor convencional, teria na plaquinha de identificação dele. Mas já que não tem. É necessário saber isso aqui para você chegar ao resultado de KVA. Tá bom? Então, vamos tomar aqui por exemplo um equipamento que tem uma potência de 3.000 que já é muito, né? Vamos ver aqui o equipamento da LG convencional da Eugin. Vamos trabalhar como um exemplo aqui com o equipamento da Eugin de 9.000 BTUs convencional. Beleza? Então, eu vou estar consultando a tabela, essa dita tabela que vocês vão estar baixando para ver quanto que um equipamento da Eugin de 9.000 BTUs tem de potência elétrica. no caso em watts. Bom, pessoal, conforme mostrado aí nessa tabela que vocês estão vendo nesse momento, a potência consumida da rede é 890 watts hora, tá? Isso aqui é equivalente a uma hora. O nosso fator de potência médio, já que o compressor, nenhuma fábrica de compressor informa isso, isso aqui é uma constante da fórmula, eu vou considerar 0,92, tá? Como que eu preciso, como que eu faço para saber o KVA disso daqui? Já que os transformadores, repito, têm suas potências demonstradas, especificadas em KVA. É simples, tá? Você faz assim, você pega a potência, essa é a fórmula, dividido pelo fator de potência é igual o KVA. Essa é uma fórmula constante, genérica, que vocês, sabendo a potência elétrica do equipamento, vocês vão saber o KVA. então, 890, dividido por 0,92, é igual, né, resumidamente, não preciso encher linguiça, 967 VA, tá? Que é isso que nós estamos buscando. 967 VA, tá? arredondar para 0,97, ou seja, não dá nem um KVA. Logo, se você comprasse, é, isso aqui é uma dica, pessoal. Então, você tem uma carga, digamos, de um KVA, vamos arredondar para um KVA, né, deu 967 VA, praticamente 1000 VA, vamos arredondar para 1000. É, se você comprasse um transformador de 2KVA, já você veria tranquilo. Eu recomendo por experiência que você sempre, sempre que possível, no mínimo, no mínimo, mais 50% de folga, tá? No mínimo, mais 50% de folga. Por quê? O transformador, na maioria das vezes, ele fica embaixo do telhado, num local confinado, fica abadonado lá, pegando poeira, ninguém cuida. E, geralmente, o uso dele, ele é constante, né, na maior parte dos dias, ele fica ligado ou da noite, por horas, então, não é interessante que a potência dele seja aproximada um pouquinho depois da carga que vai ser instalada nele. Tá? Então, o nosso transformador, né, o nosso trafo, ele pode ter, nesse caso, aqui, ó, a capacidade do trafo, 2kva, para esse caso aqui, tá? Seria o suficiente. tão dessa forma vocês conseguem fazer o cálculo para outras potências. Isso aqui é só um exemplo, é só seguir o passo a passo que dá tudo certo, tá? E ir lá no meu blog, no primeiro link da descrição, e baixar essa tabelinha completa, em PDF, guardem ela com cuidado, porque, inclusive, até no nosso grupo, volta e meia, o pessoal está precisando disso daí. E, aliás, já foi postada lá várias vezes, mas o pessoal não tem o costume de guardar esse tipo de material, de informação que se precisa. Aí, fica doido aí pela internet, pelo YouTube, mas tranquilo, pessoal. Bom, galera, eu espero ter ajudado, inclusive, o nosso amigo aí, que tá, que fez essa solicitação para mim. É, de qualquer forma, toda segunda eu vou estar fazendo uma live, tá? Conforme a disponibilidade técnica, né, energia, banda de internet, se estiver boa, não é que eu estou em São Paulo aqui que é complicado quando chove aqui também. Tá bom? Mais uma vez, se você gostou do meu trabalho, do meu vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, tá bom? Vou estar fazendo numa outra ocasião um vídeo para ensinando a dimensionar o circuito elétrico para um ar-condicionado. Poderia ser para um caso como esse, é um que traz confusão também, porque a rede é 127, e muitas das vezes a pessoa fica em dúvida se faz o cálculo para 220 ou 127, tá? Mas aí, esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Obrigado por estar no meu canal, fica com Deus e até a próxima. E aí,